Assumimos, como governo, o papel de promover a negociação em busca de soluções rápidas e efetivas. Buscamos um entendimento que, simultaneamente, atendesse aos direitos da população, garantisse recuperação ambiental e não inviabilizasse a recuperação da empresa, cuja atividade é importante para a geração de emprego e para a economia da região e de nosso país. Alcançamos esse acordo rapidamente porque tomamos a iniciativa, tivemos o apoio das empresas e tivemos também a certeza que elas assumiram suas responsabilidades e as populações atingidas se mobilizaram. Todos nós, governo federal, governos estaduais, prefeituras, junto com as populações atingidas e as empresas, somos parceiros nesse acordo. Somos partes desse acordo. O interesse comum engajou a todos nós a busca de soluções, a retomada da vida e a preservação do meio ambiente, da economia, da renda e do emprego na região. A tragédia nos deu lições sobre a necessidade de medidas ainda mais bem estruturadas, de prevenção de crises e preservação do meio ambiente. Esse acordo, ele demonstra que é possível, mesmo em meio a uma situação crítica, uma situação de crise, como era o desastre, fazer justiça sem destruir empresas, empregos e modos de vida. É possível, sim, corrigir erros e, ao mesmo tempo, zelar pelos direitos da população.